Música Meu nome é Brancildo Sterra, sou médico urologista e hoje eu vim falar um pouco sobre infecção urinária. Infecção urinária é uma doença muito comum nas mulheres, cerca de 30% das mulheres vai desenvolver infecção urinária ao longo da vida. Infecção urinária é a causa mais comum de infecção hospitalar, então é uma doença muito comum e a gente tem alguns fatores de risco que a gente pode prevenir. O perfil do paciente, se é a idade, se é criança, se é mulher em idade reprodutiva, idade fértil, gestante ou idosa, isso tudo tem os fatores de risco relacionados com essas faixetárias. Então a infecção urinária, a gente tem que tratar a infecção urinária, mas ela é uma doença que pode recidivar. E para a gente evitar a recorrência da infecção urinária, a gente tem que examinar o paciente e identificar qual é o fator de risco que aquele paciente apresenta e tentar eliminar esse fator de risco para que a pessoa não desenvolva a infecção urinária de repetição. O que a gente considera infecção urinária de repetição? É toda aquela mulher que tem mais de dois episódios de infecção urinária no intervalo de seis meses ou mais de três episódios no intervalo de um ano. Esses pacientes, a gente tem que tentar detectar algum fator precipitante para essa infecção urinária para tentar combater esse fator. Na maioria das vezes, por exemplo, mulheres em idade da menopausa, isso está muito relacionado com a questão hormonal, com atrofia genital. Mulheres em idade reprodutiva, está muito relacionado com a questão da atividade sexual. Crianças, tem a questão da higiene, também tem que afastar malformações, doenças genéticas do aparelho higiênico urinário que pode predispor à infecção urinária. Então, o ideal é sempre individualizar o paciente, tentar identificar o fator de risco para esse paciente não ter que ficar tomando antibiótico sempre. Antibiótico não é a solução da infecção urinária. Ele trata aquele episódio de infecção urinária, mas ele não previne o aparecimento de novos episódios. Então, os pacientes portadores de infecção urinária, eles demandam de uma atenção maior, demandam de uma atenção especializada para poder prevenir novos episódios. Dicas simples para poder evitar infecção urinária. Tomar bastante líquido, manter a urina sempre transparente, clarinha. Isso é o melhor fator protetor para evitar infecção urinária. A própria micção, o ato da pessoa urinar, ela expulsa as bactérias, elimina essas bactérias e diminui a chance dela evoluir com infecção urinária. Não segurar urina, não reter urina. Deu vontade de urinar, tem que ir ao banheiro, tem que urinar. Isso aí são medidas simples que a gente pode agregar no nosso dia a dia para evitar episódios de infecção urinária.